E amanhã entra em cartaz a nova montagem do Grupo Nelic, a peça As Alegres Latinas de Porto Alegre tem inspiração nas comédias de William Shakespeare e nas personagens de Pedro Almodovar. E eu converso agora com a diretora Desirê Pessoa e também com a atriz Gabriela Chaves. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Desirê, dez anos já de Nelic. Dez anos. Completamos o ano passado, setembro de 2013. E esse projeto veio então para coroar os dez anos que a gente fez e está comemorando agora, quando a peça finalmente ficou pronta. Que aproximação vocês fazem entre Shakespeare e Almodovar, na medida que eles estão tão distantes nas questões do tempo e também, de alguma maneira, nas questões geográficas também, nas tensões culturais que existem na Europa. Quando a gente decidiu montar uma comédia do Shakespeare, a gente então foi ler todas as comédias dele, além dos dramas históricos e das tragédias também, para ver qual que a gente conseguia se identificar no momento atual. E já contando que a gente queria falar dessa questão da latinidade, da herança latina que a gente tem aqui e que não é muito abordada nos palcos. Então, a gente resolveu partir daí. Quando a gente leu As Alegres Senhoras de Windsor, que é a peça da qual a gente parte para chegar nas Alegres Latinas de Poa, a gente viu que tinha algumas questões ali que ainda são candentes nos dias de hoje. Questões que fazem a estrutura da peça, como a malandragem, a corrupção política, questões sobre sexualidade, enfim, que a gente podia aproximar com os dias atuais e também com esse universo do Almodóvar, e que aqui, embora não foi mencionado, mas a gente também se influenciou bastante nos filmes do Carlos Saura. Também foi uma forte influência para nós. E aí, enfim, a gente foi atrás de fazer a preparação com as danças flamencas, pesquisa de figurino, etc., para conseguir trazer para essa realidade da origem latina que a gente tem, mas também para o momento atual, de quem somos nós, quais as nossas origens e como isso nos influencia. Gabriela, como é que foi todo esse processo? Que personagem você faz no espetáculo? São vários personagens, é uma loucura. Mas é muito divertido. Foi um processo trabalhoso, mas foi muito bom. E um crescimento muito grande durante todo o processo. A gente trabalhou com danças latinas, a gente teve que assistir muitos filmes, muitos ensaios. Eu faço três personagens? Três. E são completamente diferentes. Porque a gente utiliza o sistema Coringa, né? Então, cada ator faz vários personagens. Cada um deles tem um de base. Então, a personagem de base da Gabi é a Roberta Madalena. E aí a Roberta Madalena só ela faz. Mas aí tem o Guri, que é um outro personagem que vários fazem. E tem o Marco Antônio, que é um outro personagem que vários fazem. Então, tem os outros colegas, são quatro atores em cena, né? Que cada um faz um de base e vários outros que compartilham. Como é que estão estruturados esses personagens? São personagens tipos, arquétipos? Como é que é? São personagens bem caricatos, assim, a gente partiu disso. Então, tem as duas amigas, né? Que é a Roberta Madalena e a Sandra, que estão tentando ser conquistadas pelo conquistador Juan Carlos, né? Que é um malandro, assim. E que é um candidato a vereador bastante corrupto. E aí tem esse primeiro nicho, né? Tem esse universo. E aí tem um padre, metrosexual, e tem o Marco Antônio, que eles têm um caso entre eles, que precisa ser escondido das famílias, etc. Esse é um outro nicho. E tem a Mariazinha, que é apaixonada pelo Roberto Antunes. E aí tem uma questão polêmica de classes sociais, porque a mãe dela é rica, a família é rica, e ela se apaixona por um rapaz que é pobre, pobretão. Então, tem toda essa luta romântica, assim, também, né? O espetáculo faz uma curta temporada na sala Álvaro Moreira, sempre de sexta a domingo, às oito horas da noite, até o dia 27 de julho, né? Isso. E quem é que está na elenco com vocês aí? Alguns nomes? Além da Gabriela Chaves, então, está a Wanda Bress, o Pablo Corrochet e o Adriano Román. E nós temos dois atores standing, que é o Rodrigo Strasburger e o Samuel Oliveira. E depois dessa temporada, ou ao mesmo tempo, vocês vão também circular por bairros de Porto Alegre, né? A gente vai circular, vai ser maravilhoso, porque no total, a gente vai fazer 40 apresentações. Dessas 40, 18 vão ser nas regiões periféricas. Em escolas, galpões de sindicatos, enfim, é onde a gente conseguir fechar nas periferias. O primeiro lugar que a gente vai apresentar vai ser na Restinga. A gente já está fechando para o segundo final de semana de agosto. E aí, durante todo o mês de agosto, a gente vai fazer sessões duplas, nos sábados e nos domingos, para o pessoal poder ir, assim, para facilitar, né? Para não ser um dia de semana, para poder pegar fim de semana, todo mundo conseguir assistir. E uma oficina também, né? Para a comunidade. Tem oficinas também, para o pessoal poder participar. E o projeto, enfim, foi contemplado com o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, né? Isso. Da Secretaria... Da Secretaria do Estado da Cultura, isso. É o Prêmio FAC das Artes que a gente ganhou. Enfim, o grupo está trabalhando há 10 anos, né? Aquilo que eu estava falando, a gente tem um trabalho forte no Hospital Psiquiátrico São Pedro, junto com outros grupos. É uma ocupação artística, né? Esse ano também foi contemplado o acordo de comodato entre secretarias, que passa aquele espaço da Secretaria da Saúde para a Secretaria da Cultura. Então, é um momento muito importante, assim, muito bacana que a gente está vivendo, de poder ter ganho o FAC das Artes, justamente no mesmo ano que conseguimos, finalmente, fazer o acordo de comodato com o Hospital São Pedro. Então, está tudo se encaminhando. Gabriela, desiria, obrigada pela participação de vocês aqui. A gente agradece. E o Estação Cultura faz um breve intervalo, mas já voltamos para falar de um espetáculo sobre o escritor Charles Bukowski e também do novo filme de Sérgio Bianchi, É Um Instante Só.